É, graças a Deus, né? Esse sentimento realmente parece que saiu um trem das nossas costas, né? A gente estava realmente empenhado nisso daí, querendo tirar o mais rápido possível o Botafogo dessa situação. Mas, tudo no tempo de Deus, né? Às vezes a gente quer o nosso tempo, mas as coisas acontecem no tempo dele. E Deus achou que realmente tinha que ir até o final, o último jogo, para que a gente conseguisse esse nosso objetivo. O momento era difícil, porque a gente fez uma retrospectiva, né? Do nosso ataque no caso, né? E nós passamos nove jogos na Série D sem fazer nenhum gol. Então, nós tivemos empates de 0 a 0 em nove jogos. Isso é difícil, porque nós precisávamos vencer partidas, né? Nós precisávamos em Araraquara vencer, precisávamos em Piracicaba vencer, precisávamos ganhar hoje com um número de três gols para não depender mais de ninguém. E você ter que colocar na cabeça do jogador, em um curto tempo, que nós precisamos de fazer dois, três gols, onde uma equipe a nove jogos não tinha feito nenhum gol, é complicado. Mas, graças a Deus, as coisas correram bem a nosso favor e nós conseguimos a vitória que nos manteve aqui na primeira divisão. Marcio, lembro de uma entrevista sua, antes do jogo contra, se não me engano, o 15 de Piracicaba, o São Paulo. Você falava que você tinha que recuperar alguns dos jogadores que já haviam jogado a toalha. Foi uma situação difícil? Você teve que fechar com alguns jogadores? Para hoje, o Botafogo, os jogadores, você, a diretoria, estarem comemorando a permanência na elite do futebol paulista? Com certeza. A gente conseguiu recuperar. Quando nós chegamos aqui, o Augusto estava bem abaixo do que podia render, muito criticado pela nossa torcida, o Danilo Boeiro era outro. Claro, teve o caso do Nunes, a gente tentou, mas não conseguiu. E outros jogadores evoluíram muito, o caso do Samuel, o caso do Serginho. Conseguimos trazer o Alemão num momento que era a última contratação que a gente podia fazer. O momento era difícil, se conseguiu um jogador. A gente conseguiu trazer o Alemão. Ele foi importante demais nesse último jogo e no primeiro jogo que ele jogou, que foi contra o Mogi Mirim, um lance individual dele. Conseguimos aquele pênalti que deu o início para a nossa vitória. E, como eu falei, alguns jogadores... O Dudu hoje entrou muito bem no jogo, teve personalidade, fez realmente o que a gente pediu ali à frente da zaga. A gente já tinha perdido o pouco, o meio de campo. Várias vezes a equipe do Capivariano já estava arrancando com a bola para cima da nossa zaga de mano. Então, aí a gente acertou ali com a entrada do Dudu. E aí a gente fez a coisa seguir e conseguimos a vitória que nos manteve nessa divisão. Eu acho que era realmente tudo o que a gente podia fazer. Você vê que em oito jogos que nós tivemos aqui, nós perdemos do Corinthians. Que eu acho que em qualquer lugar do mundo, se jogar contra o Corinthians, vai ser difícil. E o São Paulo, da maneira que foi em São Paulo. Onde a imprensa paulista falou que realmente foi injusto o resultado. Tivemos a bola do jogo aos 43 minutos com o Coca. Uma infelicidade dele acabou não concluindo em gol. Senão, nós tínhamos conseguido uma vitória também ali. E teríamos perdido um jogo só. Então, realmente eu acho que a campanha, no caso nosso, aqui em oito jogos, foi realmente muito boa. Márcio, uma equipe que veio nitidamente aí para conquistar o empate. Primeiro tempo com praticamente todos os dez jogadores aí no seu campo de defesa. Um escanteio na primeira etapa. Aí no intervalo você tira o César Gaúcho e coloca o Carlos Alberto. Queria que você falasse, essa premissão extra que pode ter acontecido aí para o time do Capivariano, da dificuldade para vencer e também da entrada do meio campista Carlos Alberto. Então, o que aconteceu? Eu já tinha essa dúvida para entrar de início ou não. Mas o futebol é complicado. Você não sabe o que o adversário vai fazer. Eles não tinham mais nada dentro do campeonato. Eles poderiam ter atacado a gente de início. Então, a gente tinha que realmente iniciar com uma equipe mais precavida. Até para a gente saber o que o Capivariano podia nos oferecer de perigo. A partir do momento que nós sentimos que a equipe do Capivariano veio numa marcação do meio de campo para trás, explorando sempre uma jogada rápida com o Rodolfo, que é um jogador muito rápido, aí eu vi que nós não precisaríamos mais de um jogador só de marcação, que era o César, que cumpriu bem dentro do que foi designado para ele. Mas a partir do momento que nós precisávamos ter uma melhora de saída de bola, uma chegada mais no ataque, aí eu teria que optar por outro jogador. Então, foi isso que eu fiz. Coloquei o Carlos Alberto e retirei o César, dando, assim, uma mobilidade maior dentro do nosso meio de campo, onde fez com que a gente conseguisse entrar dentro da defesa do Capivariano. Bom, Márcio, objetivo cumprido. Você veio com este objetivo, de salvar o Botafogo do rebaixamento, conseguir o êxito, e agora tem um brasileiro da CLC, onde você é o atual campeão da CLC. Você tem contrato com o Botafogo de um ano. Agora é momento de reavaliar tudo. Não tem tanto prazo, assim, para o início da CLC. E se você já tem recebido sondagens de clubes de Série B, para o seu futuro. Olha, falar para vocês que... o que eu não teria seria uma mentira. Realmente, alguns clubes já me procuraram, mas eu sempre mantive a minha palavra. Eu fiquei no Vila dentro do tempo que realmente foi planejado pela gente. A hora que a gente viu que o trabalho já tinha sido concluído, aí apareceu essa oportunidade. E você sabe disso. Não preciso mentir. Eu saí do Vila até contrariado contra a diretoria do Vila, até porque eu não tive aumento nenhum salarial. Fui chamado até de louco, porque dentro do Vila realmente eu tinha uma condição muito boa. Nós tínhamos conseguido dois títulos, um da Série C, que o Botafogo vai disputar esse ano, e o Campeonato Goiano. Então, foi um ano maravilhoso, que eu só agradeço ao Vila, à torcida do Vila, mas eu achei que realmente tinha chegado a minha hora, que Deus tinha preparado esse momento para mim, e eu aceitei a proposta, aceitei realmente essa vinda para o Botafogo, porque eu acreditava que a gente podia conseguir. E graças a Deus conseguimos. Marcio, ainda em relação a esse futuro, até porque você tem um contrato, como você bem mesmo disse, como é que, primeiro, se você tem um rebaixamento no Campeonato Paulista, poderia duplicar aí a pressão para uma Série C de Campeonato Brasileiro, e como é que você vê agora, porque você chegou, você já encontrava um grupo de jogadores, agora você tem a opção, a escolha de contratar outros atletas. Como é que fica esse planejamento para a Série C, e se você temeu que esse rebaixamento paulista aumentasse a pressão para a competição nacional no segundo semestre? Olha, quando eu vim para o Botafogo, eu deixei bem claro para o Botafogo que eles ficassem à vontade. Quando eu vim, eu vim realmente com a mentalidade de tirar o Botafogo da situação que ele estava. Agora, a sequência ia depender mais do Botafogo do que propriamente da minha vontade, porque eu tinha um contrato de um ano, mas não tinha multa, não tinha nada. Se o Botafogo achasse que realmente teria que parar, a gente iria parar, ou se ele achar que deve parar, a gente para por aqui, não tem problema nenhum. Eu sempre trabalhei dessa forma, olhando no olho, e fica à vontade. Quanto à contratação de jogadores, não conversei nada sobre isso. Nós devemos ter uma conversa com a diretoria, até para saber realmente o que a diretoria pretende, para que a gente também possa se posicionar. Marcio, tem alguns jogadores aí que não foram muito aproveitados com você, tiveram até algumas oportunidades, mas não se deram bem. Cito aí, Moradei, Jussandro, jogadores que têm contrato com o Botafogo até o final da Série C. Como está a situação real desses atletas? E se você já fez um planejamento já para o Campeonato Nacional, ganha um descanso agora, quando retornam aos treinamentos? Não, quanto ao Moradei e o Jussandro, eles tiveram chance. Eles começaram jogando comigo, o Moradei não, depois entrou na equipe, teve realmente duas partidas, jogou duas partidas, só que o momento que a gente veio não era um momento de tantas chances assim, tantas, como posso falar, oportunidades. Então, quem teve a oportunidade e agarrou, continuou, porque quem teve alguma partida que titubeou, a gente teve que trocar, até para que os outros se sentissem também importantes, porque nós só tínhamos oito jogos para jogar e dois eram um time grande, né? a gente, na verdade, o nosso campeonato era seis jogos só, era difícil. O planejamento? O planejamento é o que eu falei, não conversei nada com a diretoria, espero que eles possam me chamar para a gente conversar, e aí, dentro disso, a gente traçar realmente o que que vai ser o meu futuro. Marcio, para fechar aqui da minha parte, queria que você falasse agora que terminou esse campeonato, um balanço, porque a gente que está vivendo, e viveu os campeonatos paulistas anteriores, com quatro rebaixados era uma coisa normal, e desse ano, seis rebaixados, o Botafogo ficou aí, acho que se não me engano, 13 rodadas de 15 na zona do rebaixamento. Para o profissional, agora com o campeonato encerrado, foi muito difícil, a pressão era grande, essa questão de seis rebaixados, é uma coisa que tem que ser revista, até porque é um número muito alto de clubes, numa competição que tem 20? Com certeza, muito alto, e se você ainda colocar quatro grandes, você vê as chances que você tem dentro do campeonato, são mínimas, então é um campeonato muito difícil, graças a Deus, eu acho que não vai ter mais, porque aí agora vão acertar, aí vão cair dois, vão subir dois, então é, mais seis é realmente, muito difícil, você vê que, os times também se reforçaram, você vê a equipe do Capivariano, uma equipe que já tinha caído, uma equipe que tinha bons jogadores, não era simplesmente, você vê outros campeonatos aí, uma equipe que já caiu, chega lá, uma equipe fraca, você vai lá, e já faz três, quatro gols rapidamente, e não é isso que vocês viram, uma equipe forte, uma equipe que realmente tinha bons jogadores, que a gente tinha que ter o máximo cuidado, para não sofrer um gol, e isso tudo valorizou ainda mais, a permanência do Botafogo. Bom, Márcio, projetando aí o futuro, obviamente após essa sua conversa, que você disse que vai ter aqui de diretoria, o seu prosseguimento, o seu trabalho, o que pode acontecer, o campeonato que você conhece, o Botafogo precisa mexer muita coisa no seu elenco, principalmente no setor, meio campo para frente, meio campo e ataque, para o Botafogo não correr riscos também na Série C? Bem, quando nós chegamos aqui, nós ficamos ao par do plantel do Botafogo, não discutindo valores individuais, não discutindo isso, discutindo posições, houve um desequilíbrio muito grande, porque em algumas partes da nossa equipe, nós tínhamos muitos jogadores, em outras, muito poucos jogadores, principalmente no ataque, nós tínhamos muito pouco, teve jogo aqui, que eu não tive nenhum atacante no banco, então é, é muito difícil, você precisa ter atacante, é claro que você precisa ter outras peças, mas se você não tiver, um poder de ataque grande, é difícil, é dureza o campeonato todo, então isso daí que a gente vai precisar rever, conversar, para que a gente possa ter mais opções. Marcio, o Botafogo estreia no campeonato da Série C, dia 22, contra o Mogi Mirim, dia 22 de maio, você tendo essa conversa com a diretoria do Botafogo, um dia bom para começar, para ter um bom planejamento, para essa estreia contra o Mogi? Eu não sou eu que tenho que achar o dia, eu acho que a diretoria do Botafogo, que tem que realmente, me chamar, para que a gente possa conversar, e eu fico à espera, apesar que eu tenho um contrato, eu tenho um contrato até dezembro, mas como eu falei, deixei bem à vontade a diretoria do Botafogo, para que ela pudesse, avaliar o meu trabalho, e achar se é bom ou não, aí vai depender deles. Tchau, 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 tchau.